A CIDADE NO BRASIL 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 Dá. Mas recebi as almas, é ou não? Eu recebi, mas eu recebi nada de jeito. Recebi um de aquelas cenas de graduação. Sim, foi como foi. E recebi moedas. Olha as moedas delas. Sim, mas é as quantas. Que é a moeda do tesouro do dragão. A metá em português, por isso. Eu sou no que te dá mal por ti em português. Tá, vamos montar aqui um futebol e vamos seguir. Aqui os português killers. Bora, bora, bora. Arranca. Arranca. Caraca. Não tinha visto. Não tinha visto. Fiquei à tua espera. Arranca. Para aqui, para aqui. Não, não é para aqui nada. É para aí, é. Vai ele. Bem, a gente depois faz outro vídeo do encounter. De inicio. Ficou a time toda. Mas vamos chegar por aqui para este vídeo. Pessoal, espero que tenham curtido. Deixem o like favorito. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais. Já sabem. Não se esqueçam do canal aqui no Youtube. Vão a Byte TV. Eu depois vou deixar o link aqui na descrição também. No Facebook também. Aqui do Byte TV. Daqui a tudo. Eu e o Luís Maurício. Maurício. Despetem do pessoal. Falou pessoal. Até ao próximo vídeo. Fomos.